E aí gatinhas? Bom, como vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu vivo platinando meu cabelo, né? Por que ele não tá platinado agora? Tem muita gente que ainda não sabe, mas eu tô fazendo algumas campanhas com a Pantene Então eles meio que alteraram a cor do meu cabelo pra ficar mais bonito, eles viram o que tinha mais a ver comigo Então deixaram ele num tom assim mais... um loirinho assim mais dourado Mas antes de fazer essa alteração com a Pantene, eu tinha platinado meu cabelo, ele tinha ficado assim bem brancão Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem E pra chegar nessa cor de cabelo, é muito difícil, detona bastante o cabelo Não é culpa do cabeleireiro, é culpa da química mesmo É muita química no cabelo Então pra ter um cabelo desse jeito aqui e ele não cair, ele continuar na tua cabeça Você precisa ter muitos cuidados, nossa, viver dentro do pote de hidratação 24 horas por dia Tá, é um exagero, mas enfim, vocês entenderam Você tem que investir muito no teu cabelo, na hidratação, reconstrução E isso leva tempo e dinheiro, né? Então hoje eu vim trazer uma dica rápida e relativamente barata Pra ajudar aí quem tá querendo também reconstruir os cabelinhos Tenho certeza que muita gente já deve ter ouvido falar dessa dica Mas eu nunca falei aqui no canal e como eu uso, eu queria indicar pra vocês também E mostrar como que eu uso Que é o Glicopampet É esquisito esse negócio porque ele é pra bicho mesmo Você compra em pet shop E por que a gente passa no cabelo? Porque ele é um complexo de vitaminas, assim, tipo Tem muitas vitaminas, muitos nutrientes Mas como ele é um negócio, assim, muito forte, muito potente Você não pode usar todo dia Então, eu vou ensinar pra vocês como que eu uso esse Glicopampet aqui Claro, como qualquer química que você taca no seu cabelo Você precisa fazer um teste de mecha Pelo amor de Deus, gente Não vem chegando amanhã me xingando que tá caindo agora no cabelo Por minha indicação E caiu o cabelo, que não sei o que Não vai acontecer isso Mas faça o teste de mecha Pega uma mecha aqui embaixo Testa pra ver se o teu cabelo Aceita essa nova química, entendeu? O meu cabelo tanto aceitou Como pediu, pelo amor de Deus, pra passar isso aqui direto nele Porque meu cabelo ficou muito ressecado Ficou elástico É consequência do platinado, né? Não adianta não ter como fugir disso Só se você já for loira e... Entendeu? E rica O meu cabelo natural, ele é loiro, escuro, acinzentado Então, o cinza ajuda o cabelo a chegar mais no platinado Mas, de qualquer forma, ele estraga O que que é o Glicopampet? Ele é um suplemento vitamínico pro seu bichinho de estimação Então eu vou ler rapidinho aqui Pra falar pra vocês o que que tem dentro do Glicopampet Ele tem vitamina B1, B2, B6, colina Cálcio, ácido arcipático, ácido glutâmico Alanina, arjanina, betaina, susteína, flanolina, glicina, estigina, ilusorocina L-cantinina, leucina, lisina, metiolina, prolina, serina, tirosina, triolina, triptofano, valina e glicose Tem muita coisa dentro desse potinho aqui O negócio é milagroso E o que que ele faz no nosso cabelo? Gente, assim que meu cabelo ficou elástico Eu fiquei desesperada em busca de tratamentos Pra acabar com essa elasticidade do cabelo Porque o cabelo ficou elástico, ele quebra, entendeu? Ele vira um negócio muito frágil E eu vi muitas blogueiras A Renata Mendes ensinou no canal dela como que usa isso daqui E eu quis testar E tipo, foi uma das melhores coisas que eu já toquei no meu cabelo Foi maravilhoso Como é que eu faço? Eu pego um potinho Coloco duas colheres de creme de hidratação Pode ser qualquer creme Aí eu coloco de uma a duas tampinhas de Glicopampet nessa misturinha Misturo bastante Gosto de adicionar também um olhinho de argã E como o Glicopampet ele é amarelado Pra não ter o perigo de dar uma amarelada no cabelo Porque a gente loira não gosta de cabelo amarelão ovo, né? Então eu coloco duas gotinhas de shampoo roxo Eu tenho um shampoo roxo aqui que ele é muito forte Então eu coloco só duas gotinhas Só pra quebrar o amarelão dessa misturinha Aí o que eu faço? Eu pego, passo no meu cabelo inteirinho Principalmente na franja Aí eu pego Faço um coque Coloco uma touca térmica E deixo durante 30 minutos Antes de lavar meu cabelo Depois é só tirar e lavar seu cabelo normalmente Pra potencializar a hidratação Eu gosto de usar uma ampola da Pantene Depois do shampoo Antes do condicionador Que é a ampola de hidrocalterização da Pantene Eu acho ela excelente E ela é só 3 minutinhos, assim Na hora do banho mesmo Você já passa, já lava e já tá pronto O cabelo é maravilhoso Então essa é uma bomba Uma hidratação bomba, assim, pro teu cabelo Pra você fazer de 15 em 15 dias Isso aqui, gente, é pra cabelo que tá danificado Não adianta colocar num cabelo seduzinho, não Que isso aqui é forte É um negócio, assim, pra cabelo que tá pedindo, pelo amor de Deus Eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês Pra dar essa dica Porque o Glicopan Pet me ajudou muito na hidratação Na recuperação do meu cabelo Ele ainda tem que recuperar bastante Ainda tá um pouquinho seco, sabe? Não tá assim Na hora que você passa a mão ele tá gostoso Mas às vezes Pelo cabeleireiro ter repicado o meu cabelo As pontas, às vezes, elas ficam meio... Entendeu? Aí dá impressão que o meu cabelo tá super ressecadão Tipo palha Mas você passando a mão, você vê que ele não tá Mas ele tava E a elasticidade do meu cabelo Acabou, tipo, 99% Às vezes eu acho um fio ou outro Ponta dupla também ajudou bastante É... Você pega aqui a ponta do cabelo Você quase não acha nenhuma ponta dupla E quando eu platinei meu cabelo Era só... Você só via aquelas florzinhas de ponta dupla no cabelo Então, recapitulando aqui Glicopan Pet Você compra na Pet Shop Custa cerca de 30 reais Ele tem 30ml Você vai usar de uma em uma semana Se o seu cabelo tiver muito detonado De 15 em 15 dias ele tá mais ou menos E de um mês em um mês Pra manter uma hidratação boa É pra cabelo que precisa de uma hidratação forte Porque ele é forte Fazer o teste de mecha antes Pra ver se o seu cabelo não rejeita Se o seu cabelo dá certo com isso aqui E se inscrever no meu canal E deixar aqui nos comentários Se você já usou o Glicopan Pet O que vocês acharam? Se vocês começarem a usar o Glicopan Pet Por indicação minha Deixem aqui nos comentários depois Pra eu saber o que vocês acharam desse tratamento Se ajudou o cabelo de vocês a recuperar Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Um beijo enorme no coração de vocês Até o próximo vídeo E tchau, tchau